É chegada a hora. Vão para a Aldeia da Folha. Agora. Olha, trouxe algumas maçãs. Você gosta, não é? Aqui, não parecem deliciosas? Naruto. Naruto! Credo, Naruto, o que para com isso? Você ainda está muito fraco. Aqui, quer experimentar? O que? Sasuke. Você, Naruto. Fala, estou escutando. Eu quero que você lute comigo. Quero que lute agora. Eu lembro que você disse que queria lutar. Agora, parece que você tem a sua chance, Naruto. Na verdade, isso é perfeito. Eu estava louco para quebrar a sua cara, Sasuke. Venha comigo. Tá rindo do que? Eu não estou rindo porque é engraçado. Eu estou empolgado. Deixei você nervoso, é? Parece que comprou uma briga comigo e agora está com medo de ir até o fim. É isso, é? Lá vem você com a sua arrogância de novo. Naruto! Sasuke! Não fique convencido. Baixando a guarda. Tá checa! Jutsu, multi-clones das sombras! Estilo de fogo! Jutsu, bola de fogo! Mas que Jutsu é aquele? Parem! Isso estava um pouco intenso para uma luta amigável, não estava? O que há com vocês dois? Precisa ter cuidado com sua mania de superioridade. Kakashi-sensei! Afinal, ele poderia ter matado o Sasuke. Olha só quem está falando. É ensinar o Tidori a alguém como o Sasuke? Para o Naruto, Sasuke é um amigo e um rival ao mesmo tempo. Bem, não é uma rivalidade saudável. É hora de passar um sermão em alguém. Muito bem. Vou deixar o Naruto por sua conta, então. O que foi, Naruto? Escuta, Saku. Isso é entre mim e o Sasuke. Fica fora disso! Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Confie em mim. Aqueles que seguem o caminho da vingança... nunca acabam bem. Isso é uma pessoa mais importante para você. A pessoa mais importante na sua vida. Todos sobre quem você está falando já estão mortos. Pelo menos você e eu tivemos muita sorte em achar novos companheiros para ajudar a preencher o vazio. Muito bem, fim do sermão. Você decide se o que eu estou dizendo está certo ou não. Estou indo para o tôm 했는데... Sabe caso. Eu sei que o que você está pensando em achar... 에 todas as nossas... São selas dos, a última vez. É outra vez. Euaint só, o resto do peito de Eren, Eu sei lá.